Oi, bom dia! Estamos aqui mais uma vez. Hoje eu estou com os dois convidados meus especiais, o Luiz e o Francisco. Gente, eu conheci o Luiz e o Francisco na mesma época, um mês atrás, e eu fiquei super admirada porque são jovens e eles fizeram uma virada, tiveram uma virada de chave que eu estou encantada. E eles desafiaram o meu marido, viu? E aí eu quero saber, quero que eles contem essa história pra gente. Vamos lá, Luiz, conta aí, se apresenta pro pessoal. Muito bom dia, bom dia. Eu, primeiramente, agradeço pelo convite, Dani, agradeço pelo canal aí, esse convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou o Luiz Guilherme, sou o rapaz que fez 10 mil reais em 21 dias vendendo meia na rua. Atualmente estou cumprindo o mais novo desafio, que é 10 mil reais em 15 dias. Então, estão vivendo essa experiência aí. Você é um pouquinho de mim, a gente e o restante a gente vai falando aí durante o podcast. Conta aí, Francisco, sua história pra gente. E aí, pessoal, tudo bem? Agradeço a oportunidade. Eu me chamo Francisco Moraes, mais conhecido como Francisco Specter lá no Instagram, já pode seguir lá. Eu decidi vir pra uma das cidades mais ricas de São Paulo, que é a Alphaville. O dia que eu decidi mudar de vida, de estar já cansado de viver da mesmice, CLT, essa vida normal ali. E me lancei pra cá, sem conhecer ninguém, sem saber onde ficar. E cheguei aqui, eu fui me conectando com o pessoal e hoje a gente tem aqui, né, várias pessoas incríveis do nosso lado aqui, o nosso amigo Luiz, a doutora Tânia. E estamos crescendo cada dia mais. É uma honra estar aqui. Muito obrigada, eu. Fico honrada também com a presença de vocês, que eu sei que a gente conta agora horas, né? As nossas horas valem muito. Coisas que nós não sabíamos muito tempo atrás. Eu fico admirada que vocês são jovens e já dão super valor pra horas e sabe quanto vale cada hora da nossa vida. Eu devorei muito pra aprender sobre isso. Então, eu também tenho um filho hoje. Eu fico, gente, eu preciso estar perto desses jovens, que eu quero que o meu filho cresça aprendendo também isso, né? Então, é sobre isso. Fico até emocionada em ver vocês aqui, porque eu vejo que vocês são vencedores. E eu quero saber de você, qual foi a sua virada de chave, Luiz? Como que tudo começou assim? Você falou, não, a principal virada foi esse ponto naquele dia. Me conta qual foi o dia da principal virada de chave, porque tem muitos jovens aí que eu desejo que aprendem com você. Daniel, eu comecei a empreender desde muito novo, né? Então, eu com 7 anos de idade, eu pegava latinha, vendia latinhas. Meu pai me dava 20 reais, eu comprava saco de pipa e vendia. Então, desde muito novo, eu tinha, assim, essa questão empreendedora dentro de mim. Mas alguma coisa me travava. Tipo, meus primos, brincadeira dos meus primos, tipo, sempre me levava a meio que sair disso. E aí, eu entrei num CLT, trabalhando no CLT, que era uma clínica veterinária. Comecei, eu ganhava super bem com 18 anos, tudo mais. E minha chave pro empreendedorismo foi virar verdadeiramente quando eu desenvolvi uma empresa de multinível. Mais especificamente, é uma empresa chamada RinoD. Então, eu comecei a empreender com a RinoD e comecei a ver muitas coisas que eu não via. Então, ali, me surgiu a vontade de começar a ler. Nunca gostei de ler, mas eu vi a importância. Eu vi a importância de, de fato, frequentar sistema, de estar com pessoas que tinham a mentalidade à frente, que estavam, que estavam buscando, tinham a mesma visão, a mesma proposta, essas coisas tudo. Então, ali, eu comecei, de fato, a enxergar mais empreendedorismo. E aí, teve um momento na minha vida que eu não tive, eu não estava tendo resultados. Então, eu passei por todo aquele processo, de fato, de transformação interior. E depois daí, que me surgiu a questão das meias, né? Que é o que eu faço atualmente. Então, a chave mesmo foi dentro do multinível. Então, na verdade, a chave foi através de palestras, livros que você estava ali lendo, que estavam te introduzindo a um conhecimento. E aí, você mudou a chave. Falou, não, eu preciso mudar o meu negócio. Que bom que você se introduziu aí num conhecimento amplo, que cada dia mais tem, né? A gente, eu falo que eu pego os meus livros constantemente, porque sempre eu esqueço de alguma coisa que está lá. Então, às vezes, vamos em alguns cursos, né? E aí, você fala, nossa, eu já ouvi isso antes. Mas naquela época, a chave não virou, você não pegou a mensagem. Eu falo pro meu marido, acho que não era pra mim. Gente, esses dias a gente foi num curso, e foram dois dias. E aí, eu fiquei lá, eu falei assim, posso te falar uma coisa? Ele pode. A gente já ouviu isso há 10 anos atrás. Ele, o quê? Eu falei, eu escrevi tudo, tá aqui, eu vou te mostrar o que a gente tem guardado lá. Então, assim, 10 anos atrás, não era pra eu passar, eu não consegui fazer nada com aquilo. Mas agora, eu tô usando bastante. Então, os livros, é bom pra gente voltar lá, sempre. Não faz mal você ouvir de novo. Era pra você, aquele recado. Porque muita gente fala, ah, eu vim aqui, eu vi tudo de novo. Tudo bem, você ouviu tudo de novo. Mas você tá aplicando? Tá vivendo. Tá vivendo o que tá dizendo ali? Porque, às vezes, você lê e fala, não. Não, não faz sentido. E a gente faz isso, né? Amigo, ó, eu te dou uma dica. Não, e aí você não tá fazendo. E eu vivi essa experiência, Dani. É muito legal você falar isso aí, porque eu vivi essa experiência. Eu falo pra todo mundo, falo assim, poxa, o que você tá lendo? Quem são, quais são os lugares que você tá frequentando pra poder crescer? Pra poder acessar o novo? E eu vivi isso com o livro Pai Rio Pai Pobre. Eu já li aquele livro sete vezes. É isso mesmo. E aí, tipo, eu peguei ele recente pra poder ler. Eu tava vendo a forma que ele aplica o dinheiro dele. O que ele fala de se pagar. Eu falei assim, como que eu não fiz isso antes? Exatamente. Não era pra você aquela mensagem naquela época. Mas vai ser falado. Você fala assim, caramba, mas eu aprendi bastante coisa. Agora eu sei. Então você voltou lá pra ver a mensagem que ele tinha de novo pra você, né? Mas você tava preparado. Então de tanto ouvir, vem o entender, né? Me conta a trajetória sua, Francisco. Como você chegou em Alphaville. Que eu achei que foi uma virada de chave também muito. Conta mais pros jovens aí. Como que eles devem agir. Além de agir, eu acho que é assim, né? Deus nos prepara, né? E a gente acha que os caminhos estão tudo fechados. E tem pessoas que reclamam. E vocês, e eu também me sinto assim. Eu não vou pensar no problema. Não quero saber do problema. Eu vou atrás de quem pode me arrumar a solução. Vamos lá. Quem são as pessoas? Começou alguém com muito problema, não sei o que. Eu falo, hum, tá. Eu posso, eu falo assim. Eu posso te falar uma coisa que eu acho que pode dar certo. Mas você precisa tentar. Porque eu também já errei, entendeu? Então, eu não sou a solução dos seus problemas. Mas eu tenho uma dica que você pode ser feita. Qual é a dica que você dá aí pras pessoas? Pros jovens, né? Eu acho que os jovens andam muito perdidos, né? Acho que é muito importante a questão de pessoas, né? Com quem você anda em volta dessas pessoas. Quem são os seus amigos mais próximos, né? Eu fui cercado de pessoas que não tinham um mindset, né? De crescimento, por exemplo. Então, eu cresci aprendendo tudo. Nas ruas com quem eu andava e com meus amigos. Ao contrário do nosso amigo Luiz aqui. Eu não tive nenhuma experiência de vendas quando criança. Eu não trabalhei quando criança. Não fiz nada exatamente. Eu brincava com criança livremente em todos os lugares. Eu era totalmente livre. Eu só sabia fazer isso. E o meu primeiro emprego, de fato, foi com 18 anos. Comecei a trabalhar de carteira assinada, CLT, com 18 anos. Foi o meu primeiro emprego. E um belo dia, né? De tanto ficar fazendo a mesma coisa. Eu pensei, eu preciso mudar de vida. Eu preciso fazer alguma coisa. Mas o que eu faço? Né? E ali eu orei a Deus. Eu falei, Senhor, me tira daqui. Sei lá, me leva pra outra cidade. Me tira de perto dessa galera com quem eu sou anto. Porque eu não sei o que eu faço. Não sei nem como que eu pensei isso. Mas veio essa ideia. E ali eu lembro de ter ouvido uma vozinha assim. Ficou três dias falando pra mim. Vai pra igreja, né? Vai pra igreja. Vai pra igreja. Eu ficava ouvindo aquilo e falava, mano, não é possível. Que que é isso? Que que é isso e tal. Então, um belo dia eu falei, tá, vou resolver obedecer. Aí eu fui. Fui pra igreja. Inclusive, eu fiquei pouco tempo na igreja também. Eu fiquei, tipo, uns sete meses. Depois eu fui expulso da igreja. Porque eu tinha muita vontade de entender sobre isso. Como você foi expulso da igreja? Um jovem que tá indo pra igreja é expulso da igreja. Exatamente. Acho que eu tinha muita vontade de entender mais sobre Deus. Sobre algumas coisas que eu queria pra minha vida. E eu não achava de acordo com aquilo que o pastor falava. Então, um belo dia eu decidi, não vou ouvir mais esse cara. Eu vou buscar diretamente na onde eu acho que tá. Que é a Bíblia, né? Bíblia, né? Então, eu me tranquei no meu quarto. Eu fiquei um mês no quarto lendo Bíblia. Bebendo água só. Minha mãe que abriu a porta do quarto. Falei, eu que come alguma coisa e tal. Sai daí um pouco. Você vai ficar louco e não sei o quê. E eu ficava lendo a Bíblia, lendo, lendo. Literalmente trancado. E aí, um belo dia eu tive, né? Desculpa, eu só lia ali a partir de Jesus, né? O que que Jesus fazia? O que Jesus comia? Onde Jesus ia? O que que ele dizia? E tal, como que ele falava? Seus pais eram de igreja? Não, somente eu. Tipo, ninguém. A gente nunca cresceu. Meus pais já foram de igreja. Minhas irmãs, ninguém. Eu decidi ir. Você abençoe. E ali eu descobri, né? Que Jesus era livre, né? E veio esse insight pra mim. Que Jesus era livre porque ele sabia quem ele era em Deus. E eu era livre porque eu sabia quem eu era em Jesus. Uau. Aí eu falei, caraca. Aí eu fico correndo pra igreja. Eu fiquei tão animado com aquilo que eu falei, preciso contar isso pro pastor, né? Aí eu fui contar isso pra ele. Eu falei, cara, desculpa te falar, mas muita coisa que você tá falando aqui não tá de acordo com a palavra, cara. Né? Porque você falou... Você descobriu o segredo. Você fala muito de diabo e não sei o que, não sei o que. Preciso falar pra você. Depois que eu entrei na igreja, eu fiquei mais infeliz dentro da igreja do que lá fora. Eu descobri que você fala mais de diabo do que de Jesus. Eu também não gosto desses lugares. Eu falei do jeito pra ele, assim. Eu falei, Jesus, pra vocês, é um bosta. Aí ele, como assim e tal? Eu falei, cara, é? Vocês só falam mais de diabo. Onde que tá Jesus no lugar? Aí eu falei, descobri quem é Jesus, cara. E eu sou livre nele, diabo pra mim não é nada. Aí ele, não, mas você tem que ficar de baixo, você tem cobertura espiritual, não sei o que, você tem que me obedecer. Aí eu falei pra ele, quem que te cobre espiritualmente? Aí ele falou, Jesus. Eu falei, pois é, amigo, é o mesmo. É o mesmo que me cobre. Aí eu fico furioso nesse dia. Ele falou que eu não podia contar o que eu descobri pros outros. E que se eu contasse, eu não era mais bem-vindo ali. Aí eu falei, então tá certo, amigo. Tá tudo bem, eu vou sair. E eu não vou deixar de falar isso que eu descobri pra todo mundo. Você se libertou, mas pra trazer mais pras pessoas pra fora. Já que lá dentro você não podia. É isso. Daí eu fui expulsa. E com tudo isso, você acabou chegando aqui em Alphaville. Aí eu pensei, agora eu preciso fazer alguma coisa, né? Com isso que eu sei. Aí eu fiquei, tipo, sei lá, uns 4, 5 meses ainda. Pensando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. E eu olhei a Deus de novo. Senhor, me tira daqui. De verdade. Eu tô trabalhando numa empresa. Eu preciso de um emprego melhor. Porém, até o senhor me dar essa resposta, eu vou trabalhar mais. Chegar mais cedo, vou trabalhar mais, vou fazer melhor. E até o senhor responder. Aí, tipo, uma semana, eu recebi uma ligação de um cara que eu não conhecia. De São Bernardo do Campo. Me chamando pra vir trabalhar aí em São Paulo. Aí eu falei, vamos, né? Falei, a resposta de Deus, bora. Eu quero sair daqui. Aí eu fui. O fluxo da liberdade. Não é? Aí quando eu dei esse cara, ele era totalmente diferente de tudo que eu vi. Ele não reclamava, ele não falava mal, ele tratava bem as pessoas, trabalhava muito bem. E sempre contente. Eu falava, meu, eu quero mais disso pra mim. Eu preciso ser igual esse cara. Quer acompanha dessa pessoa, né? Eu não sabia o que era inteligência emocional, não sabia nada sobre conhecimento. Você sabe que eu faço parte do movimento Inspira Mulher. E a idealizadora do movimento, tipo, eu admiro ela pra caramba. E eu falo pra ela, eu te modelo, viu? Eu te modelo. É isso, cara. A gente tem que modelar. Eu te modelo. Ela é que bom, né? Isso é bom. Com certeza. O que eu acho mais interessante de tudo isso que você falou é assim, Dani. Eu sou uma pessoa que viveu 10 anos dentro da igreja e eu aprendi muitas coisas de fato. Só que eu nunca tinha clareza, assim. Eu nunca tinha ouvido a voz do Espírito Santo. Nunca tinha ouvido. Tipo, 10 anos e não tinha, assim, essa intimidade com ele. Essa intimidade, é. E aí eu me lembro que teve um jovem, Francisco, que ele falou assim, poxa, meu melhor amigo é o Espírito Santo. Eu adoro acordar e ouvir o meu direcionamento. Sensacional. E aquilo me veio, tipo assim, isso aí. Como que ele não fala comigo e fala com todo mundo, né? Eu quero ser amiga dele. Na hora, assim, como é algo novo, pra mim, eu, tipo assim, eu não fazia ideia de fato como era isso. E eu falei assim, poxa, como que deve ser isso? E não cheguei a pesquisar. E aí, depois eu comecei a ver que muitos crentes, de fato, viviam isso. Que tem até um ditado que as pessoas falam que o crente vive de bolota. Por que vive de bolota? Porque vive daquilo que os outros tanto falam e não busca, de fato, a palavra que o Francisco fez. Então, não tem, de fato, essa experiência profunda de conhecer a Cristo. Quando eu falei pra ler de novo, eu faço isso. Quando eu vou lá na Bíblia, eu leio de novo, porque minha Bíblia é toda, né? Tem os rasbisquinhos meus lá. E cada dia eu tenho uma mensagem diferente. Meu filho fala, mãe, mas isso a gente já decorou. Eu falei, não é sobre decorar. É sobre o que você entendeu sobre isso hoje. Uau. Não é? Não, vem muito diferente. Acontece isso com vocês? A palavra não estoma. Não, é, se renova cada manhã, né? Assim como o versículo fala, né? Se lê, eu falo, Senhor, isso aqui é perfeito. Assim como o versículo fala, que a misericórdia é renovada a cada manhã. Então, tipo, a mesma coisa de palavra. Eu quero saber a virada de chave desses campeonatos, desses desafios que vocês fazem. E uma coisa que eu fiquei muito feliz em saber esses dias, que você mentora ele. É. Eu falei, Senhor, que desafio. Eu falei, Senhor, que desafio. Eu falei, nas ruas, de fato, cara. Foi muito, tá sendo. E você me falou outro dia que tava perdido, mas de tanto andar, mas cada virada, cada chave foi caindo ali. Não, é interessante. Foi muito bom ver. Gente, é muito, esses jovens precisam aprender com esses, com outros jovens, porque vocês são jovens. Como eu disse, nunca tive uma experiência com vendas antes, eu comecei a ter, depois que eu vim pra Alphaville, trabalhando ali com o Paulo Machado e tal, né? E comecei a entender mais sobre vendas. Depois que eu saí de lá, então, eu conectei com o Luiz e ele me desafiou a vender na rua. Eu falei, pensei, né? Pô, vai ser moleza, né? Já tem ali umas técnicas e tal. Eu sabia que esperava. Vai ser moleza vender na rua, meu. Quando eu fui, que eu me deparei com as pessoas vindo de frente comigo, assim, e eu tinha que parar as pessoas e falar aquilo que tava na minha cabeça, que era uma cópia, algo do tipo, assim, falar por que que eu tava ali vendendo e tal. Aí eu travava e eu não conseguia falar. E eu falei, meu, que doido isso aqui. Mas você sabe que vender na rua, uma amiga minha, eu lembrei dela, doutora Penélope, um beijo, amiga, ela é advogada e ela fez esse desafio. Isso daí vocês pegaram alguma chave em algum lugar, hein? Depois ela precisa me contar dessa chave dela também. Ela falou, imagine eu com dois filhos, com a minha casa, com o meu escritório, tudo lá pronto, eu fui vender na rua. A minha filha me deu na mão e o meu filho no meu colo. Ela, Dani, se eu te contar que foi uma experiência surreal. Depois eu preciso perguntar pra ela também como que foi isso. Porque ela falou, meu, meu escritório tá lá, o que que eu tô fazendo aqui nesse sol? É uma coisa assim, que literalmente precisa quebrar o orgulho, né? O ego. Isso pra mim foi muito necessário. Tipo, eu já antes de morar, de vir morar em Alphaville, eu vivia de fato vendendo na rua. E aí eu cheguei aqui, foi o pensamento que eu tive. Eu falei assim, poxa, como que eu vou falar pros outros que eu moro em Alphaville vendendo meia na rua, pô? Então foi o que muito me bateu. Mas é melhor que você tá, né, na rua à toa, assim, né? Então você vê que as crenças, você vê as crenças que nos limitam, é muito, de fato, assim, são coisas medíocres, né? Mas são coisas que paralisa total. Quero saber do desafio dele, que até agora você ainda não contou. Como que tá sendo esse desafio aí? A principal parte é o ego, cara. O ego, né? No começo, então, foi terrível. Eu lembro que eu sentava no banco da praça, chegava a chorar de verdade, assim, falava, meu, não consigo. Eu não consigo fazer isso. Aí eu levantava, cara, eu não vou desistir disso aqui, porque existe algo maior dentro de mim, precisa ser quebrado. E não interessa se eu não vender nada, eu vou voltar aqui todo dia. Vou falar com essas pessoas, todo dia, até eu conseguir falar de forma normal, fluente com essas pessoas. Eu fui, 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 né? Até que começou a melhorar todos os dias. Eu entendia mais das pessoas, trocava uma ideia bacana, tava muita risada, entendi sobre o negócio delas. Algumas não queriam nem comprar de início, mas só da gente ter batido um papo, ele falava, Peraí, deixa eu ver essa meia aqui. Aí acabou o campeão do 3, 4, meia. Eu vi ele, que veio um rapaz lá de São Paulo, né? De São Paulo. Que ia comprar a meia com ele esses dias. Eu falei, gente, que legal. Então, na verdade, acaba virando. Eu acho que vocês vão criando uma amizade, não é nem vender, né? Ser um vendedor. É a amizade que vocês criam, um troca conhecimento com o outro e aí gera uma conexão que, tipo, não acabou a conexão do cara. O cara precisou de comprar uma meia, falou, não, vou, o Luiz tá lá. Saiu do Morumbi pra poder comprar a meia aqui em Alphaville e conta do... Mas o pior de tudo foi o que você contou, né? Ontem, antes de ontem, que o cara falou que queria fazer sexo com as mulheres na rua. Que dois dias, gente. Deixa eu explicar isso. Como é que é isso? Eu falei, esse daí foi o pior, né? Do que vocês estão vendendo meia. Eu acho que, assim, ali, deixa eu explicar isso melhor. O que que acontece? Existe, na questão de venda, é uma coisa, assim, que a gente, de fato, aprende muito a lidar com as pessoas, né? Inclusive, a gente tava falando de livro, um livro que eu acho muito top, que é muito rico em conhecimento, é o Como Fazer Amigos Influenciar a Pessoa. Acho muito rico aquele livro. E é uma das coisas que a gente aprende, né, Francisco? Na rua, na prática. E isso daí que eu tava mencionando, Dani, foi a respeito de uma pesquisa que o americano fez. Então, eu achei muito top. Eu tava estudando isso em 2018 e aí esse americano foi fazer essa pesquisa pra ver se existia algum produto que não se vendia. E aí, ele foi desafiado a falar com mil mulheres de uma forma muito seca, de uma forma, assim, usando as mínimas palavras possíveis. E ele virava pras mulheres e falava assim, eu quero fazer sexo contigo essa noite. Ele se quebrou o ego em todos os anos. E aí, mano, imagina, de fato, as coisas que ele, a rejeição, as afirmações que ele tinha. Será que ele se sentia rejeitado? Com o não foi casado? Essa pesquisa era pra quem em si depois, né? Poxa, você vê assim, é muito bizarro, de fato, né? Mas, o interessante, você vê ali, tipo, ali mostra que não tem produto que não se vende. Ele conseguiu, ele conseguiu. Tinha quatro pessoas, né? A pesquisa, né? Dez pessoas, de mil pessoas, dez mulheres, de fato, aceitaram. E ali mostra que, de fato, não existe, tudo se vende e um número é muito poderoso. Tipo, se você tiver persistência naquilo que você estiver fazendo, você vai ter resultado. Agora, é isso. Você tá tendo já seus resultados aqui com o mestre? É, eu tive mais resultado pessoal, né? Até agora. Uau, isso é ótimo! Isso pra mim foi a melhor parte. Foi por isso que eu não desisti. É isso aí. Porque se fosse por questão de fazer dinheiro nos primeiros momentos ali que eu precisava, eu já tinha desistido no terceiro dia, né? Mas eu falei, tem algo maior, não é sobre vendas, não é sobre dinheiro, é algo interno. E eu sinto Deus trabalhando nisso. Por isso que eu persisto e vou todos os dias, independente se vender ou não, eu falo, cara, eu quebrei algo aqui dentro. Que top! Me tornei uma pessoa melhor hoje. E eu volto com esse sentimento. Mas você vai... O Francisco é muito persistente. Ele é muito persistente. Eu vi ele enfrentando, assim, alguns desafios que eu falava assim, cara, deu... E aí, que te mantém nisso? Ele fala, cara, eu vou continuar, eu vou fazer... Isso muda, né? A pessoa. Isso é pra você ficar mais forte, mais resistente, né? É interno, cara, é interno. O ego tem... Eu acredito que a única coisa que a gente tem que perder no mundo... Às vezes as pessoas falam, ah, eu larguei tudo ali, fui pra tal lugar, perdi tudo. Não, cara. A única coisa que a gente tem que perder no mundo, de fato, que eu acredito, é o ego. É o ego. É o ego, cara. O resto não é nada. O ego te impede de avançar em tudo. Agora me conta como que tá aí essa sua batalha aí do seu desafio é com você mesmo? Não tem mais amigos com esse desafio? Não, esse desafio é comigo mesmo. Uau! Que tudo! E a gente tá acompanhando. Gente, ele vai bater 15 mil. 10 mil reais em 15 dias. 10 mil reais em 15 dias. E eu quero vocês lá na rede social dele, fala aí seu Instagram. Luiz Guilherme Bispo, Luiz com S. E a gente vai bater palma pra ele e comemorar esses 10 mil aí. Bora! Tamo aí no nono dia. Então faltam 6 dias aí pela frente. Uau! Agora faltou só 4 mil reais. Tamo aí. Parabéns. Deus já te abençoe. Você vai conseguir. Tamo todos na torça. Aqui na produção já tem uma galera, né? Parabéns. Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, vai. Parabéns.